Os Jogos Escolares de Araraquara reuniram alunos de escolas públicas e privadas para disputar em modalidades esportivas como atletismo, natação, basquetebol, handball, futebol de campo e salão. Além da competição, o objetivo também é a interação entre os estudantes. Os jogos são realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Tiveram início em junho e as disputas finais aconteceram em outubro. A garotada mostrou que o futsal exige muita velocidade. Nas quadras do ginásio da pista, Guilherme Fragoso Ferrão, com partidas acirradas e emocionantes. Foi um congraçamento muito legal entre as escolas, entre a municipal, estadual e as particulares. Nós tivemos 26 escolas no total. Há algumas modalidades como o handball, basquete, o futsal, futebol feminino e a natação. É muito legal pela integração. A integração em todas as escolas. E o congraçamento entre os atletas é o mais gostoso. Vieram participar, estão tudo aí. A gente sabe que tem algumas dificuldades. Sabe que alguns professores realmente trazem na garra mesmo os alunos. Mas é muito legal. Só tivemos elogios até agora. E estamos fechando agora com o futsal. E isso nos deixa muito contente. Eu queria aproveitar também para falar dos Jogos da Primavera. Daqui duas semanas, no dia 16, a gente inicia as competições. Esperamos uma adesão grande e nova das escolas. E começa com a categoria revelação, que são os mais novos, as crianças mais iniciantes. E isso é uma coisa que vem de longa data, que é uma tradição de Araraquara. Jogos da Primavera, só voleibol. São cinco categorias. Revelação, Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil. Araraquara tem uma tradição muito grande no vôlei. E nós estamos mantendo essa tradição com os Jogos da Primavera. Matheus da Silva. Caique, Vale do Sol. Ah, foi bom, né? Que dá a oportunidade de você aparecer com alguns times aí de fora. Terroviado, por exemplo. Gabriel Henrique da Silva. Do Caique do Vale, Nova Araraquara. Bacana, é porque tem bastante, é bem disputado. Então a adrenalina sobe, acaba sendo uma experiência muito boa. Acho que não só pra mim, mas como pra todo mundo que jogou, até pra quem perdeu. Acho que é uma experiência extraordinária pra qualquer um. Interage, encontrei vários amigos meus e foi um momento super bacana que a gente teve comunicação entre a gente. Foi super bacana. Trozamento, foi muito bom. Recebi convite pra defender a seleção de Araraquara. Agora é só fazer o teste, mas vai dar tudo certo. A expectativa tá mil, né? Imagina, defender a seleção da cidade. Que, poxa, dá tanto orgulho. Vai ser algo extraordinário e maravilhoso pra mim. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.